Olá, Juca. Olá, Jean. Olá a todas e todos que nos acompanham. Jean, o crescimento do conservadorismo não é um fenômeno que a gente vem observando só no Brasil. Todos os dias chegam informações sobre manifestações xenofóbicas, homofóbicas, racistas, machistas em diversos países do mundo, inclusive vindas de governos e grupos organizados. A gente sabe que na Europa a situação não é diferente e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que você encontrou aí em relação ao debate a respeito do crescimento desse conservadorismo e o que você sente nas ruas também. Esse debate é um debate que precisa ser global. A sua presença aí e as discussões em torno desse tema com seus pares, as pessoas que você conhece e as situações que você vê na rua mostraram para você a surgência de um debate global para que a gente impeça o avanço desse tipo de manifestação. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Nara. Sim, essa é uma questão global. Anteontem eu estive com o Vitor Madrigal, que é um especialista nas questões de direitos humanos e LGBTs junto à ONU e ele usou uma expressão que é isso, né? Há uma conspiração de extrema direita no mundo que tem sabotado as democracias, que tem desestabilizado os sistemas políticos, utilizando o expediente da desinformação com uma certa complacência, para não dizer cumplicidade, das plataformas de comunicação, que agora, para usar a expressão de Pierre Lévy, filósofo francês, que se dedica há 30 anos a estudar essas novas tecnologias, o Pierre Lévy chama essas plataformas de Estados-plataformas, porque são plataformas que não podem ser atingidas pelas leis dos Estados-nações e que operam acima deles, inclusive controlando a esfera pública e fornecendo dados para grupos políticos que perpetram esse tipo de desinformação e desestabilização. A coisa, nos países com tradição democrática mais longa e com instituições mais consistentes e com uma população mais consciente, a resposta tem sido mais vigorosa. Aqui na Espanha, por exemplo, em La Coruña, um jovem foi assassinado, inclusive de origem brasileira, Samuel Luiz, foi assassinado por um grupo de homofóbicos, um cara acreditou, pensou que ele estava filmando, que o Luiz, que o Samuel estava filmando ele e o Samuel estava fazendo uma chamada em vídeo, ele não gostou, insultou o Samuel, eles entraram numa briga, o cara saiu, voltou com sete homens e espancaram o Samuel até a morte sob os gritos de viado, sob os insultos homofóbicos. Bom, imediatamente, quando essa notícia foi divulgada e a morte do Samuel, em todos os lugares da Espanha, as ruas foram tomadas de pessoas para denunciar o Vox, que é o partido de extrema-direita, que tem contaminado a esfera pública, contaminado o corpo social com discursos homofóbicos, racistas, xenofóbicos, antissemitas, ou seja, esse é um problema mundial e é um problema que a gente vai ter que, inclusive, e eu acho que a gente, de alguma forma, está começando agora uma articulação internacional para lidar com essa problemática. E isso envolve principalmente a responsabilização dessas plataformas, porque são elas que têm fornecido dados para a organização dessa extrema-direita para que elas perpetuem essa desinformação pelos meios em que hoje a gente mais se encontra onde mais interage, que são as mídias sociais digitais. E, claro, isso vai implicar, como disse Chomsky em entrevista recente, vai implicar cada vez mais uma necessidade de manifestações populares nas ruas, mas também nas redes. A gente nunca esteve num momento tão necessário em que a gente combine as duas atuações, a combinação nas ruas e a combinação nas redes sociais.